Uma representação de líderes oposicionistas na Câmara dos Deputados está solicitando ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, uma audiência para cobrar agilidade na definição do rito final para a tramitação do processo de impeachment para que ele possa ter o seu curso natural na Câmara dos Deputados. E acatando uma sugestão feita pelo senador Agripino, uma representação de líderes desses partidos estarão solicitando também a ministra Maria Tereza uma audiência no Tribunal Superior Eleitoral para pessoalmente levar a ela aquilo que hoje já foi do ponto de vista formal pelo sistema eletrônico já protocolado no Tribunal Superior Eleitoral, que é o pedido de juntada na investigação que lá ocorre em relação às ilicitudes cometidas na campanha eleitoral da última fase da Operação Lava Jato, solicitando inclusive que seja ouvido esse senhor Zee, conhecido operador do esquema de corrupção na Petrobras. Pedimos que ele seja ouvido como uma das testemunhas da acusação. E o compromisso formal e final é de que nós estaremos semanalmente nos reunindo e traçando uma estratégia cada vez mais articulada e mais vigorosa no sentido de dar ao Brasil o início de um novo tempo. É a nossa constatação de todos, sem exceção, é de que com Dilma na presidente da República, o Brasil não encontrará no espaço de tempo curto as condições mínimas de retomada do crescimento, de redução do desemprego e de melhoria nos indicadores econômicos e principalmente sociais, que vem trazendo infelicidade à vida de milhões e milhões de brasileiros.